Você vai conhecer agora um processo inovador utilizado no Centro Médico Veterinário para animais de grande porte, isso na Univale, né? Nós acompanhamos a reabilitação de uma régua que sofreu lesões em uma das patas dianteiras e agora a reportagem está aqui, pode balançar. A Fiorella de agora, disposta, andando e com muito apetite, lembra de longe a potra que se acidentou há pouco mais de um mês com o arame liso de uma cerca. Desde então, o animal passa por uma série de cuidados especiais no Centro Médico Veterinário da Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. Vários procedimentos de reabilitação, inclusive inovadores, foram desenvolvidos com um animal que é da raça quarto de milha. Quando a Fiorella se lesionou, isso no início de janeiro deste ano, os especialistas optaram por um tratamento inovador chamado técnica de Figueiredo, que seria o quê? É um tratamento que utiliza uma prótese de um material plástico, material específico, que facilitaria, que ajudaria na cicatrização da lesão. Só que no caso da potra, esse tratamento não fez efeito, não estava dando um bom resultado. Então, o que os profissionais resolveram? Resolveram, então, fazer, continuar com um tratamento convencional, que consiste na limpeza diária e também no processo de reabilitação. Esse paciente chegou com uma laceração na região do braço, onde está tampado aqui, por essa proteção. E o fato dela ter perdido muito tecido, um desses tecidos muito importantes é a musculatura extensora, que é o músculo extensor radial do carpo que a gente fala. E o fato de ter gerado essa lesão, a gente teve que submeter esse animal a um processo de reabilitação, ou seja, teve que ensinar ele a andar novamente. E além de proteger a ferida e fazer, acelerar, tentar acelerar o máximo possível o processo de cicatrização da ferida. Os cuidados são diários. Assepsia, troca de curativo, aplicação de repelentes e fixação de um protetor específico. Depois desses procedimentos, é hora de desenvolver o andar. O cirurgião veterinário explica que, junto ao tratamento, as condições físicas do animal foram fundamentais para a rápida recuperação. Esse trabalho era feito diariamente. Todos os dias a gente fazia um processo de reabilitação, ensinando ela a andar novamente, todos os dias. E dando uma qualidade de vida para o animal, tendo ele aí o acesso, que o cavalo é um animal andarilho, para ele poder pastejar, ele ter a sua vida de cavalo, e isso ajudar ele a ter um processo até de reabilitação da própria mente. O especialista esclarece ainda que esse tipo de acidente é bem comum e orienta o que deve ser feito, caso aconteça. A primeira coisa é tirar o animal do arame liso, para parar esse tipo de lesão, porque às vezes o animal pode ficar enganchado nesse arame liso. O arame liso não arrebenta tão fácil quanto o arame farpado. O arame farpado tem mais facilidade para arrebentar, mas ambos machucam muito. E, após ter realizado isso, fazer uma limpeza e proteção dessa ferida e chamar o médico veterinário. É uma pessoa capacitada, que tenha condições de lidar com esse tipo de situação. Iniciativa interessante, né? E ajuda os animais, especialmente os que estão abandonados.